Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bom molecada, continuando aqui a melhor de 5 da ranqueada flex Tô aqui mais uma vez e dessa vez meu parceirinho masterino, de novo, porque vocês sabem Isso aqui mano, se é pra jogar sério, se é pra gente ganhar uma ranqueada Nossa, uma ranqueada Enfim, se é pra gente ganhar uma ranqueada, eu vou jogar com meu main, obviamente E molecada, só vamos, beleza? Hoje, eu não sei que build que eu vou tá fazendo pra vocês mano Mas, enfim, caralho mano, a Tiffany já tá mandando essas porras já cara Porra mano, mas que caralho velho A Tiffany curte atenção mano, só pode velho Mas enfim, deixa eu dar só uma passada por aqui mano Eu vou jogar contra um Ezreal Jungle Que eu saiba, eu não enfrentei um Ezreal Jungle ainda, de Mastery Ou não, mentira, 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 mentira Eu já enfrentei uma vez um Ez de Mastery mano Então molequinho, eu sei que tipo, é bem chatinho, tá ligado? Ezreal agora mano, ele dá dano, é diferenciado Antigamente falava que Ezreal não tava dano mano, mas agora ele dá Então é bem complicado mano Mas enfim cara, vamos ver como é que vai ser essa situação Eu não quero dar um invade mano A última coisa que eu quero é dar invade mano A última, e aqui tá o cara já mano Beleza mano, beleza, beleza, beleza Mas enfim, mais uma partidinha da Melhor de 5 pra vocês Demorou cara, dessa vez meu parceiro De samurai Porque o negócio vai ser absurdo, fechou mano? Vai ser absurdo moleque Tranquilo, não sei que build que eu vou tá utilizando No vídeo anterior cara, da Melhor de 5 Eu utilizei uma build de crítico O que tipo, rendeu tipo, naquele praticamente pentakill né Que eu dei mano, eu dei um quadra kill e E olha lá mano Mas enfim, caraca mano, o maluco tá vindo aqui Olha a impressão minha véi Que isso cara O maluco tá vindo aqui galera Então tá né Deixa eu puxar isso aqui pra cá Ah não, ele tá só gancando mesmo Ai ai, fudei em desenho né clã Tudo bem Cortar o barato desse cara então mano O cara já pegou uma Uma killzinha Mas aqui não funciona assim mano Sério cara Aqui o negócio é um pouquinho mais Mais difícil amigo Pelo menos é o que eu espero Tentar dar uma surpresa aqui no No cara mano Esse dia é bem chatinho Tem que tomar muito cuidado pra não ser solado pelo cara Mas enfim Eu dou os meus macetes aqui cara Dou meus pulos Ele não vai ter o coisa dele Ok, já consegui tirar o cara daqui Fechou Isso aí já é louco pra mim Caralho mano Acho que eu morri pra ele hein clã Ou não Parabéns filho Tá jogando bem mano Tá jogando bem Não entendi muito a do TP do amigo mano Mas de boa O cara pode ajudar agora pra me roubar o buffzinho do cara Cara mano Tanca aí pra mim leque Já que você deu esse TP muito esquisito Me ajuda leque É tipo isso Me ajuda Beleza cara O cara me deu uma moral aqui mano Muito monstra Curti Ai mano Meu quezinho não foi clã E aí filhão Beleza Se eu tivesse reset mano Com o meu quezinho Era louco pra gente Mas beleza Deixa eu ver O cara vai meter a cara aqui Acho que não né Que Que TP é isso clã Mano O que que tá acontecendo aqui galera Não é sério Eu não sei o que que é isso aqui Que tá acontecendo Mas eu tô gostando Eu já peguei uma kill Peguei uma assistência Darius pegou uma kill também Retiro o que eu disse Sobre o TP do Darius Clã O TP foi muito bom Deu pra ele uma kill mano Como assim galera What the fuck mano Eu nunca vi isso Mas ok De boa Melhor de 5 mano O pessoal já tá todo louco mano Ok né cara Nossa que vontade de fazer build de crítico agora Cara Eu não sei se vocês iam gostar Porque de novo Build de crítico é chato né Tipo duas vezes seguida Só que mano Contra a Lulu velho É foda não fazer crítico Porque ela te Ela te destrói muito fácil no jogo Entende mano Então acho que eu vou fazer uma de crítico mesmo mano Vocês me perdoem Mas enfim Melhor de 5 é bagulho pra gente jogar sério mesmo Cara Tem que mostrar pra que a gente veio É tipo isso caras Enfim Vamos ver Vamos ver De momento que no bot tá suave o rolê cara Tranquilo O Gnar dos caras já morreu duas vezes O EZ morreu uma Então o EZ já deve estar meio Meio tilted já com a situação né Cara A gente conseguiu roubar o blue do cara também Então a gente tem uma vantagem bem legal em relação ao cara Mas enfim Tudo vai depender mesmo do pessoal do bot cara Porque querendo ou não Antristana e Malulu São dois campeões que me quebram muito fácil É triste isso aí mano Então tipo Eu vou meio que tentar Campar os caras eu acho Só que ao mesmo tempo Eu tento Dar um jeito de tentar Fidar esse cara aqui mano Porque ele pode simplesmente Ultar na Lululeite Game E matar ela com uma ult Entende Então eu tenho que Eu tenho que meio que ver Quem que eu vou gankar Da forma correta Quem que eu tenho que campar E tudo mais O que é meio complicado aqui Mas enfim Estamos aqui pra tentar Caras Tranquilo Dá um Qzinho aqui Matar o pequenininho antes Fechou Resetzinho pra matar mais rápido mano Beleza Uma kill Zero mortes e uma assistência Fechou Estamos bonitinho aqui na nave O cara vai tirar a pink do meu amigo ali mano Mas ele não vai conseguir matar ele por nada É triste De boa Então tá né cara Vamos começar com o nosso Gumi Eu vou tentar galera Já que eu vou buildar de novo a build crítico Pra não ser chato né cara Pra tipo não ser praticamente o mesmo conteúdo Eu vou tentar mudar a ordem da build Beleza Pra ver se fica um bagulho um pouco mais legal de se assistir Ok cara Beleza cara O EZ tá na topside mano Avisar aqui rapidão pros caras O Ezreal tem 13 de farm Ele farmou a parte inferior já Beleza Porque ele já pegou o red E ele foi no mid E aí ele foi farmar o blue cara Ele nem pegou o blue E aí ele desceu direto Beleza Ele farmou toda a parte de baixo da jungle dele Tranquilo Bom já tenho meu primeiro item então Que é a gpc mano Caramba Olha o meu dano velho Meu ataque básico já tá dando Aquele show E o legal é que eu mandei um caps lock ativado ali mano Tudo bem Morgana tá level 5 ainda Show de bola Dá pra tentar a gente fazer alguma coisa aqui mano Nossa mano Deixa quieto Deixa quieto Não dá pra tentar fazer nada não O cara acabou com a mana dele Vai Ou será que dá caras Eu vou utilizar o meu ghost aqui mano Eu vou partir pra jogada individual Clã Ela tem o shield dela cara Por isso que era meio arriscado Eu dar o meu quezinho antes Mas ok De boa Matamos o cara aqui de novo Tranquilo Tiramos o flash Tiramos o shield Enfim Eu só não dei o meu que antes galera Por causa disso Eu tinha que dar o meu quezinho Quando ela usava a barreira Pra mim continuar Tendo bastante chance de matar o cara E no final deu certo Bacana cara Enfim Essa melhor de 5 aqui cara Tá sendo bem interessante mano Porque Os caras eles tão jogando De uma forma bem mais Tá ligado Bem mais hard Digamos assim Eles tentam fazer uma escala muito louca Só que mano Sei lá cara Não tá dando muito certo Pros caras Entende? Não tá dando muito certo Enfim De qualquer forma Vamos continuar aqui Nosso joguinho Eu tô bem forte já Duas kills E uma assistência Logo antes dos 10 minutos É uma vantagem absurda Eu não posso perder Essa vantagem por nada No jogo agora Senão eu vou meio que Acabar me afundando de leve O que obviamente não é legal Tranquilo Aproveitar já mano Vamos continuar nosso gumi então Comprar aqui a pidex Comprar uma bota cara Eu vou comprar essa bota aqui de novo mano Deu bom no jogo passado Melhor de 5 cara Vamos tentar refazer A situação então da build O pessoal do bot se ferrou ali de novo Complicado Vou ter que ir lá mano Direto Doideira mano Só que a Tristana já pegou level 6 Então traduzindo O cara também vai pegar Vai pegar level 6 mano Tristana não Perdão A Lulu Olha ó Pegaram level 6 os dois Ô meu amigo Mas aí eu vou falar que você só se matou Também à toa né meu mano Poxa vida What the fuck Olá amigo Luta sem mana Cara Oi meu amigo Oi Prazer Cara Mastery Véi Wzinho pra zeta Outro ataque de novo E é nóis mano Matamos dois lecote Double kill Suavão Eu não deveria avançar isso daqui cara Porque aí eu vou tirar XP do Do Jin Só que se eu jogar essa wave Aqui pra torre mano A Tristana também não vai pegar XP E como ela já tá na frente Obviamente um pouco de XP pra ela Vale muito mais do que pro Jin Enfim mano Enfim Eu tenho uma só Mano porra Eu tô indo embora que nem avancei a lane mano Eu tô trollando muito Mas beleza Se a gente conseguir pelo menos forçar cara Essa wave pra torre Antes do cara vir Vai ser o Earth Beleza Deu pra fazer isso Show Esse aí tá na parte superior Os caras colocaram uma pink aqui mano Caramba Pink foi God Ok Aproveitar pra falar em pink A gente já tira pink dos caras Rapidão Que? Que que foi isso? O dragão levantou por que mano? Eu não entendi nada Acho que tinha uma Lulu aqui cara Enfim Beleza Fizemos aqui também o dragãozinho mano Show de bola Já tenho gold pro meu gumi Mas eu não vou pro Não vou comprar meu gumi agora não cara Como eles sabem Que eu fiz dragão né Afinal a gente dá o barulhinho global E tudo mais né Todo mundo pode ouvir Com toda certeza ele vai tentar Invadir minha jungle Isso ele já não invadiu Ou algo do gênero Vamos ver Ok Tá dead Muito bom Enfim Isso aí galera É mais noção de jogo mesmo tá cara Não é nada fora do comum não velho Beleza Noção de jogo aqui tá monstra filho Tá monstra Nego vai brincando fi Olha o que acontece Mas tranquilo Vamos que vamos cara 1700 de gold Já estamos num lucro absurdo Detalhe que eu peguei red blue Então Nossa red blue te dá asas Uou Resetzinho de novo Só pra encher o saco Já tiro uma vidinha da hora do cara E só vamos Tem um aronga aqui Então posso recuperar uma vidinha Show também Beleza moleque Vocês podem ver cara Que o dano do meu ataque básico Mano Já tá absurdamente monstro Cara Absurdamente monstro O que é show de bola Será que eu consigo pegar o Ezreal Cara na jungle deles Sinceramente eu não sei Eu acho que não cara Mas não custa a gente tentar Meu Vocês viram isso cara O Ezreal tava do outro lado mano Ah Enfim Agora os caras me viram Tá ligado Pode dar mó ruim pra mim Pô Tira o bagulho aqui meu mano Ele vai Ele vai matar Não vai galera Ele não mata Então eu finalizo Cara Não é legal fazer isso que eu fiz Mas acho que ele Ele não ia se importar tanto não Cara Eu acho Enfim Agora eu vou tirar esse pinstor aqui Deixar aqui pro cara Deixar pro cara Beleza mano Deixar pro cara Será que meu Q vai matar tudo também Meu Deus Meu Q também mata Cara Não faça isso que eu tô fazendo com o Darius Mano Wtf Eu tô roubando o farm do cara A kill do cara O bagulho ali do cara Pink mano Caramba mano Eu odeio esse Darius Com toda certeza Eu odeio ele e não sei Cara Que bad caras Ok Primeira torre do jogo já é nossa Temos ali um Ezreal Cara Level 7 Bacana Já tô nível 9 Show de bola Clã Show de bola Dá uns pinguizinhos aqui mano Nossa meu amigo Alguém vai ter que defender esse bagulho aqui cara Eita porra Quase mano Ah velho ele me bugou cara Maldito Aronguejo Mutante aqui leque Beleza Enfim De novo um macete pra vocês Cara Quando você for jogar contra o Aronguejo Quando você for fazer ele Sempre utiliza o Qzinho Na hora Que ele vai te dar o burradão Ok Ou você corre pras costas dele Que aí você não vai levar o dano Deixa ele fazer de novo isso daqui Olha só Quando ele vai atacar mano Você usa seu Qzinho E você não leva o dano Fechou cara Bem simples cara Eu vou pegar isso daqui pra mim Acho que vai ser mais válido Meu Deus Eu tava com o buff do bagulho Nem percebi Beleza Como eu falei Eu quero fazer um bagulho diferente aqui mano Então eu vou começar aqui com o colhedor E na sequência Eu vou meter já Quer dizer Um colhedor não Vou fazer uma grevas E na sequência Eu faço um colhedor mano Vamos fazer essa build aqui De uma forma diferente Provavelmente o Ezreal pegou meu blue agora Com quase toda certeza Mas tranquilo Não tem problema não cara Eu continuo com o nível de vantagem Com toda certeza Então Isso digamos que É lucro pra gente mano Tristana tá forte pra caramba O que é um problema Tá ligado Tristana como eu falei mano O jogo vai depender muito Do pessoal do bot cara A Tristana Ela é muito forte Contra a Master E Ela é uma campeã muito OP E ela acaba me quebrando Com muita facilidade Então Chega a ser complexo Entende cara Chega a ser complexo Mas beleza Eu quero fazer um colhedor Eu vou tentar ruxar dano galera Em vez de ataque speed e crítico Eu vou ruxar dano e crítico Aí ó Um já foi aqui de novo De brinde Show de bola De boa Cara eu não vou conseguir pegar esses Real Tudo bem Não tem problema não Vai selec Aí nós só chega e finaliza de novo Ou não Nem vou correr atrás de kill Caras Nem vou correr mano Por que que os vinhos do meu time São tudo assim Por que cara Esse já é o terceiro ou quarto Dinho em seguida Que é uma ult dessas Nos vídeos Tudo bem que quase não tem Dinho nos vídeos Mas enfim Quando tem nego faz essa Eu não vou utilizar o arauto aqui Cara A gente dá um quezinho aqui Pra me reposicionar Beleza Eu não quero usar o arauto aqui ainda Mano Eu vou mostrar que eu tenho ele Eu pensei que a gente ia conseguir Levar essa torre Mas no final não conseguimos Cara Fuse Tudo bem Eu vou tentar agora cara Comprar gpc de novo Pra gente ter mais dano Eu tô 7 barra 0 Cara Eu tô 7 0 E o 7 a 1 mano Cadê leque Tá na hora de eu morrer galera É tipo isso Absurdo mano Melhor de 5 cara Tá muito monstra cara O pessoal tá jogando hard mano E aquela tristana vai dar trampo pra gente Como eu falei velho Vai ser da hora gravar isso aqui pra vocês Ok Ok 1k e 300 de gold mano Beleza Eu vou só pegar esse head aqui antes Porque eu não sei se o cara vai tentar me counterar ou não Entende? Então Por digamos que Zona de conforto Eu já vou pegar esse daqui agora E na sequência Eu volto pra base Comprar então nossa gpc Já vai me potencializar mais dano ainda Agora sim Eu tô com 200 de dano No último vídeo Eu tinha falado que com 24 minutos Estão no 15 barra 0 se eu não me engano Eu estava com 200 de dano Que era o dano atual E agora eu já tenho esse dano logo no início Beleza? Então Vocês podem ver aí uma diferença na build Bacana cara Cara por que eu não consigo mostrar isso daqui velho? Sei lá E os mocos não estão aparecendo Cara É meio esquisito a gente rushar uma calda de dragão agora mano Porque com todo mundo miado é complicado Caramba Eu não tô afim de critar não Leque Difícil critar ali mano Vocês viram? Ok Meu Deus Qual foi filhão? Cara Qual o ataque básico clã? Olha o ataque básico Moleque Se critar o meu kill e o meu hit Cara Eu dou insta kill no cara mano Mas enfim né O problema é critar galera Beleza Mas o bom disso tudo cara É que uma das kills foi pro Darius também Eu vou ter que invocar o arauto aqui antes que ele some Vocês já viram que tipo Deu aquele visuzinho dele mano Então a gente já invoca ele também Show de bola cara Eu acho que duas torres a gente vai levar muito tranquilo com isso daqui Eu tô com uma build focada em dano E eu tenho um pouquinho de ataque expedindo as runas Com esse arauto então E com o head A gente vai sumir com essa segunda torre Caras Mas beleza Já vamos puxar a cal aqui direto Caso o meu time não entenda Cara Mano Eu tô roubando tudo do meu time velho Até os farmzinhos Beleza E na sequência Já vamos encaixar uma cal De dragão também mano Porque é assim que tem que ser caras Jungle é o cara que tem que Tá ligado Puxar a cal mano Mas beleza Deixar uma hardzinha aqui na ponta Fechou Não tem pinstoro mano Meio bad Ok Pelo fato do Veigar tá aqui mano Provavelmente eles vão subir aqui É isso que aconteceu Bacana Aí a gente consegue fazer bem tranquilo o buff Nossa ele ainda matou o jungle deles cara Que isso velho Beleza Vocês podem ver galera Que o dano do meu crítico velho Tá muito alto E é nisso que eu vou investir Você quer pegar amigo? Aí moleque Tamo junto O mesmo farmzinho do cara Agora a gente devolve pro Pro maninho né cara Beleza Um caí 300 de gold Era o que eu precisava Pra fazer meu item Então a gente já finaliza aqui Nosso colhedor também Três itens eu fiz em 17 minutos Cara Seguindo a lógica Antes dos 40 Eu finalizo minha build Só que obviamente Não vai ser tão fácil Porque bota é um itemzinho muito barato E obviamente Eu não posso fazer duas botas mano Se é que vocês me entenderam Foi meio bugada a minha lógica Mas enfim Caras Enfim Beleza Eu tô com ultimate Eu tô com ghost E eu tô com 40% de crítico O que eu vou fazer agora De diferente galera Vai ser rushar 80% de crítico Eu acho Ok 80% já é uma quantidade de crítico da hora Só que eu não quero 100% nesse jogo Eu vou fazer tipo uma cimitarra Uma sedenta Entende mano Cara A vontade que eu tinha de dar um Q Mano Eu vou falar pra vocês Era imensa A vontade que eu tive de dar um Q Em cima da Tristana Só que se tivesse mais alguém aqui Ia dar ruim pra mim Entende Então já não valeria Tanto a pena Mas ok Meu crítico deu 800 de dano aqui Cara Holy meu parceiro Os caras que se cuidem Manos Ok Deu pra roubar o buffzinho do cara Aqui mano Suave Levaram o Torre aqui também Show Nossa Sumiu Bom Que ult Meu amigo Ah mas aí eu vou matar de novo Cara Toma no cu Que ódio Clã Tô querendo fazer as plays aqui Mas não tá dando Nossa A Torre ainda vem me focar também Beleza Tá ligado que os caras tem uma ward ali na moita Mano Dá um Qzinho pra desviar aqui do Do maluco Mano Meu Deus Não rolou Clã Eu não tenho attack speed Eu tenho que lembrar disso Mas tem problema não Cara 9 barra 1 Mano Tô gigantesco na partida Mano Ok O meu próximo item Vai ser a static Beleza Vamos fazer a static Zinha show Mano Cara Quando eu lutei E utilizei o ghost Eu não consegui fazer nada Cara Esse que me prejudicou agora Porque a Trissana ainda Usou a ultimate dela Pra me afastar E utilizou o curar Pelo que eu percebi Traduzindo O cara mais forte dos caras Tá morrendo que nem merda pra mim Tá ligado Tipo ele recebe muito dano Morrendo não porque o cara me rolou Ele me matou Mas beleza Eu tô com 60% de crítico agora Meu críticozinho só aumenta Já vou vender meu item da jungle também galera Pra poder tá comprando a outra parte do itemzinho aqui mano E vamos que vamos Porque o negócio é assim cara Se eu não vou fazer o item da jungle Eu obviamente não vou tá precisando ter a machete ali Agora eu tô tipo Tão forte no jogo Que eu começo a upar Em vez de ser só na jungle farmando Eu começo a upar já Nos próprios players Tá ligado E vamos que vamos cara Vamos que vamos Que bagulho é absurdo Eu vou fazer só 80% de crítico Eu acho nesse jogo Como eu disse Aí eu vou fazer tipo Uma sedenta e uma cimitarra É o que eu pretendo fazer pelo menos Ok Vocês podem ver que o ataque básico Do meu crítico mano Tá Insano cara Tá muito forte Mas ok Ok Me transformou no bichinho filho Ok Deixa eu só pegar o ad carry dos caras aqui mano Ai mas a minha ult já acabou de novo galera Caramba eu tenho muito azar caras Puta que pariu mano Eu matei o cara Na hora que a minha ultima já acabou velho Isso sim que eu posso chamar de azar Se eu dar um Qzinho no EZ Eu já ia matar o cara junto Nossa O ataque básico monstro mano Olha isso Cê é louco galera Mano O crítico tá muito forte mano Tá muito forte mano Cê é louco Beleza Vai ser interessante a gente ruxar dano nesse jogo Porque geralmente eu não faço vídeo de dano em si Tá ligado Tipo focar dano com crítico mano O que vai deixar a gameplay bem legal até Bacana Vamos passar por aqui também Já rouba aqui a jungle do maluco de novo Beleza Nível 13 Não Nível 12 Perdão Ok E eu continuo sendo top nível cara Não mentira O top nível é aqui o cara E daí eu ia estar junto com o Darius Tudo bem Comprou aqui nossa statiquezinha Fechou Agora a gente tem os Nossa eu falei 80% de crítico Caras Meu Deus É 70% tá Fora esses 70% Eu não vou Não vou estar mais fazendo crítico Vou tentar ruxar uma sedenta agora Beleza mano Pra dar aquele roubo de vida monstrão E talvez no final faça uma geal Uma cimitarra mercurial Pra tentar ruxar um pouco mais Do dano também Beleza Lembrando Cimitarra mercurial também dá roubo de vida Então sim Eu vou estar focando um pouco mais No defensivo Nesse último item Beleza Ó O vegar não tomou mano Acabou que eu não Não matou um amiguinho lá Véi Tudo bem Passar aqui pelo lado mano Eu não vou conseguir ver Se os caras tem visão aqui Nossa eles não tem Beleza Ah mas tá todo mundo subindo Cara What the fuck mano O que os caras tão fazendo Leque Ai meu mano Eu queria tanto matar esses caras Mas não vai ter como E eu vou provavelmente Morrer sem matar ninguém Fazendo isso que eu vou Tentar fazer Cara Mas enfim O insta kill foi brabo hein Que Ô Lulu Chega aí meu mano Eita porra Falo nada filho Falo nada Buildzinha bolada Beleza Vamos tentar levar aqui A parte do bot também mano Ok Eu só não posso ir pra cima Por causa da Lulu Se eu tivesse uma QSS Eu ia mano Sem medo Beleza 13 barra 1 Show Mas acho que isso aqui Vai ser GG hein galera O time Nigo não vai conseguir Segurar nossa pressão não Cara Mas nem ferrando Eu vou só deixar os caras aqui Na contenção Digamos assim Tentar ser me desviado Das skill shots dos caras E vamos tentar finalizar Cara Melhor de 5 mano O final é melhor de 5 Leque Vamos jogar pra Valer a pena o bagulho Cara Nossa senhora Aí eu fui rulado Clã Aí eu fui muito rulado Clã Muito rulado Mas ok Vamos ver o que isso aqui Vai dar ainda pros caras Meu Ih o Darius esqueceu mano Esqueceu não Ele não conseguiu Lutar no cara mano Que isso velho Nossa mano a gente tá muito OP A gente tá muito OP Beleza molecado Então resultado final Da melhor de 5 Pra vocês foi essa Beleza Espero que vocês tenham gostado No final não deu pra mostrar A build como eu queria né mano Mostrar as outras partes Da build Mas eu vou demonstrar bem A questão do porquê Que a gente tá aqui Na fodendo melhor de 5 mano E o bagulho é simplesmente monstro Tá ligado Dá uma monrazinha aqui pra Tiffany De novo mano Fechou E aí molecote Nós vai como filho Nós vai como Olha só que coisinha bonita Moleque Demorou cara Então eu peguei platina 5 aqui Na ranqueada da Flex Beleza mano Espero que vocês tenham gostado Aí do videozinho Fechou mano Mais uma partidinha Bem tranquila de estompe Estompar jogo Na liga do ouro e do platina É obviamente muito mais fácil Do que na liga do diamond Apesar de eu simplesmente Chegar no diamante E não jogar mais partidas Né tipo Eu não posso falar que Ó é muito fácil Ou muito difícil Porque sinceramente Eu acho que é praticamente A mesma coisa Mas enfim mano Tirei um S nessa partida aqui Mostrar rapidão o gráfico De dano pra vocês Dessa vez já foi um dano Muito mais equilibrado O que é obviamente Muito melhor Porque aí tipo Se eu ficava forte E se eu me tornava Digamos que o foco principal Ia ter o Veigar e o Darius Ainda pra causar bastante dano Mas enfim molecada Espero que vocês tenham gostado do video Tá aí então o final Da nossa melhor de 5 Conseguimos pegar o platina Na Flex De novo Pra quem não sabe Tinha caído há mais ou menos Uns 6, 7 meses atrás Por inatividade E resolvi jogar aqui Mais no final do ano mesmo Pra pegar recompensa Eu acho mano Nem sei por que mano Mas enfim molecada Se você curtiu o video Já sabe Por favor Deixa o like Comenta E mano Eu acho que esse sitezinho aí Fazendo o colhedor Deixou a build bem diferenciada Bem bacana Acho que o pessoal vai curtir E eu acho que é isso né caras Então obrigado pela atenção de todos Espero vocês numa próxima Lembrando Víde novo todo santo dia 9 da noite Pelo horário de Brasília E a nós manos Obrigado pela atenção E fui Obrigado por assistir